Olá pessoal, bom dia! Meu nome é Eliana Jimenez, tenho uma merceria aqui na zona rural de Corumbau, no Prado, Bahia. Hoje no vídeo eu vim falar para vocês dos recebidos que eu recebi do Roberto Draegio. Eu estou participando da promoção Conte Sua História, né? Eu já mandei para ele, para a Lauriane, e eles postaram o vídeo que eu fiz. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu ganhei do Roberto. Bora lá? Então, pessoal, esse aqui é o presentinho que eu recebi do Roberto, de oferta, as plaquinhas, né? Ó, essa daqui, olha que linda, para colocar aqui na merceria, né? É da American BR, né? Quem quiser encomendar com ele, ó, tá aqui, pode tirar um print e pegar direitinho o endereço, telefone. Aí, ele enviou essa aqui, ó, de oferta, e me enviou essa mensagem. É uma mensagem muito motivadora, eu gostei muito. Só não vou ler um pouco, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que ficou a merceria com as plaquinhas. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou. Eu não quis escrever na plaquinha, pessoal, para não precisar de jogar fora. Então, eu aproveitei as que tinha aqui e já coloquei em cima, ó. Aqui do arroz, né? Aí, ficou como oferta. O feijão, eu vou fazer uma oferta essa semana, eu vou ver o preço que eu vou colocar. Ele está R$10,80. Eu vou colocar uma promoção, né? Aqui no café. Olha que linda. A diferença da plaquinha, né, pessoal? Aqui no suco. Coloquei nos miojos, também. Eu super amei. Olha essa que linda. Redondinha, super oferta. Aqui no óleo, também. Eu coloquei. Olha como é que ficou. Quando o cliente chega aqui na merceria, já dá um destaque, né? As plaquinhas. Aqui em cima, também, eu coloquei, ó. Aqui no chips. Deixa eu ver mais onde. Aqui no biscoito recheado e no waffle. Essa plaquinha também aqui é linda, ó. Super amei ela. Aqui no biscoito. Essa aqui é uma casinha. Olha que lindinha que ficou. Aqui no papel higiênico, também. Na palha de aço, a Solan. Achei que ficou bem chamativa, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. A merceria com as plaquinhas. Super amei. Aqui no verdurão, também, eu coloquei, ó. Hoje é dia de feira. Só não vou colocar os valores agora, escrito. Mas, depois, eu vou colocar. Porque eles estão aqui em cima, ó. Aí, eu coloquei essa plaquinha aqui em cima. Ó, temos frango, salsicha e linguiça. E na de cá, também. Aqui na frente da merceria. Ó, temos cerveja, refrigerante e vinho. Essas outras aqui são as outras plaquinhas, né? Que eu coloco. Então, pessoal. Hoje o vídeo foi pra mostrar pra vocês o que eu recebi do Roberto, né? E pra falar com vocês, pra ir lá nos vídeos. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Dos vídeos que eu estou participando. E vocês vão lá, curtem, comentem. E se inscrevam no canal da Lauriane e do Roberto, né? Esse é um vídeo, pessoal, pra mostrar. Muito obrigada a todos. E se inscrevam no canal.